O que vocês precisam é de uma boa noite de sono. Ouski voltará amanhã de manhã. Vejo vocês às cinco da manhã. Boa noite. Ouski esqueceu de cantar para dormirem. Essa aqui é uma canção de Linar dos Vikings. Bem-vindos, buscadores de emprego. Isso mesmo. Ouski está contratando novos Vikings para o empolgante campo do saqueamento. E adivinhem, estão contratados? Relâmpago, relâmpago, relâmpago e trovão. Vocês vão ser um Viking, vão ser um saqueador. Capacetes e botas e cintos e escudos. Vocês vão ser um Viking, comer, bater, pegar.